hoje sem muita delonga porque eu não tenho paciência eu sei que vocês também não tem paciência de ficar vendo aqueles vídeos enormes falando dos produtos e por fim vai falar o mesmo que eu vou falar é eu tô trazendo para vocês a resenha feedback da da shine mask da queraton é o preto azulado gente é eu fiz o meu cabelo só que já já não tem já não tem porque eu já já lavei meu cabelo tá sem escovar então eu tô gravando de boné mas eu vou pôr a foto aí do que eu fiz então gente eu vou direto aos é falar dele gente ele é bom ele é o único um dos poucos na verdade que eu vi que eu achei no mercado que realmente é é preto azulado porque quando você vê gente olha aqui é vocês estão vendo dá para vocês ver o fundo de azul entendeu é eu vou passar aqui mas por nada entendeu ele mancha da gente ele mancha então nessa eu tô fazendo isso aqui fazendo uma graça para poder tirar ele e depois que eu lavar ainda vai ficar um pouquinho um pouquinho azul tá então ele mancha então vocês sempre que vocês forem usar vocês usem luva tá gente qualquer coloração que tem pigmento embora isso aqui não é uma coloração mas ele tem um pigmento vocês devem fazer o teste de mecha para saber que vocês não tem alergia daquele pigmento tá é e agora eu vou falar ele cobre fios brancos não ele não cobre ele deixa ele um pouco acinzentado é um pouco sabe ele dá uma escurecida mas ele não cobre ele é compatível com ele sim ele é compatível com ele e gente ele é bem saudável para os fios porque eu vou até ler aqui para vocês ele é livre de amônia silicone oxidante sulfato parabéns peteolato etanolaminas e propilenos entendeu ele é bem saudável para o fio e realmente gente o tempo de ação dele é de 3 a 5 minutos deixa 5 se você quiser aquele resultado melhor e ele é bom ele realmente escurece o fio sim gente ele não é só escurece porque tem outras marcas aí que eu até pretendo vir falar que você que ela só escurece ali na hora que você tá aplicando ela só faz aquela reboque no banheiro que você lava o teu cabelo tá do mesmo jeito e esse não esse ele escurece o único único problema não porque é a gente sabe que para a gente tem uma coloração nos fios brancos a gente precisa partir para a cintura né para ter um resultado muito melhor só que ele dá uma disfarçada se você quiser só dar uma disfarçada nos fios brancos ele também ajuda agora colorir deixar preto os fios brancos não tá eu gostei dele gente eu usei em mim né uma vez e eu vou pôr a foto para vocês eu tenho uma mecha clara no cabelo que ele escureceu ele não deixou ela totalmente preta mas ele escureceu só que eu uso no cabelo da minha mãe sabe minha mãe tem muitos fios brancos e além do cabelo dela ser totalmente preto mas ela já tem os fios brancos né e fios marrons fios avermelhados que ele deixa mais uniforme só que aonde tá branco ele simplesmente dá uma escurecida preta ele dá uma acinzentada depende do fio fica até marrom sabe depende do fio já fica um meio azulado sabe mas preto nenhum dos fios tá bom e assim para você ter melhor resultado primeira aplicação segunda aplicação terceira aplicação você pode usar ele não uso diário né gente mas não que tem problema entendeu só que é ele é um intensificador da cor eu recomendo vocês usarem ele duas vezes por semana três vezes porque ele é um intensificador da cor ele não é um condicionador embora ele dá um brilho ele dá uma hidratação maravilhosa nos fios só que ele não é um condicionador tá bom gente eu sem vídeos longos sem delongas até porque as pessoas elas querem saber então elas vão pular no vídeo então eu já faço um vídeo bem resumido eu espero ter ajudado vocês qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar tá bom gente não é porque eu sou homem que eu tô falando de um produto que as mulheres compra que eu não sei que eu tô falando eu sei que eu tô falando porque eu uso em terceiros e eu faço testes em mim também tá bom gente espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo é me segue no instagram arroba paulo persa real e curte compartilha esse vídeo para ajudar a gente a fazer melhor os conteúdos tá bom tchau tchau